Olá meninos e meninas do meu Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês uma das maiores fabricantes trabalhando com peças no Infanto Juvenil e adulto também para São João. Você queria? Pois eu vou mostrar um pouquinho da coleção São João, mas aqui na loja tem muito mais, tá? Então segue comigo que eu vou te revelando no vídeo. Pausa! Cheguei aqui em uma das maiores fabricantes de Infanto Juvenil, gente, e encontrei só beleza na coleção São João. Olha isso, eu tenho propostas mais arrumadinhas com preço a partir de R$75 no atacado. Calma, os meninos também tem, olha aqui, olha comigo. Eu tenho propostas de R$25 e R$30 na coleção Juvenil, tá? Se você quer composições intermediárias também tem. Peraí, diretora, deixa eu ir para o outro lado, pausa. Cuida diretora, bora trocar de cama. O diretor ficou cuidando das meninas. Maia, estou surpreendida com a coleção São João. Mulher, é porque aqui não está vendo todas as cores, mas a gente tem... Gente, mas enche a tela. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Ai, que lindo. Isso aqui é super moderno, né? Uma cor dessa. Demais. E assim, é um xadrez atemporal, né, mulher? Dá para usar em... Olha o algodão, viu? Deixa a cara aqui. É ótimo o tecido. Qualidade diferenciada, como vocês podem ver, tá, gente? Esse aqui veste 14, 15 anos tranquilamente, que ele é todo no elastec atrás. Agora, me diga uma coisa, Maia. Estou querendo uma coleção mais barata, vamos dizer assim. O que é que eu tenho aí para São João mais barato? Para quem quer continuar usando o vestido o ano todo, a gente tem essa composição aqui, que é só com temática aqui. Tem Turma da Mônica, Mim, esse aqui, 25 reais. Aí, o intermediário é foco. E, tipo, ele é bem... Outras cores. Ele é bem Inspiração Farm e dá para você usar em qualquer ocasião. Antes de você me revelar a noja, vamos passeando aí, me diga aí como é que faz. Eu quero comprar. Compra como? De que forma? Clientes da Aninha... Ou, seguidores, olha. Seguidores da Aninha, a partir de 5 peças, está liberado para envio para qualquer lugar do Brasil. A gente envia via aéreos, correios, excursão. A gente está com desconto no correio. Se quiser fazer a simulação, é só mandar o CEP, tá? Aí, o pagamento. Tá. Pode ser transferência, pode ser PIX, depósito. E o link do cartão de crédito. Deixa claro que a gente está passando o cartão de crédito. Link de cartão de crédito à distância. A loja também disponibiliza para vocês. Muito bem. Não. Presta atenção. Olha aí, gente. Ainda tenho mais propostas para vocês na coleção São João. É uma coleção mais farm, mais estilosa. Que vocês podem estar, de repente, já... Não sabe para onde começar, quer ganhar dinheiro, mulher. Reveio de peça infantil juvenil. Porque criança cresce. Olha esses cartões. E aí, tu formaliza aí, fideliza o teu cliente final. E aí, rapidamente, você sempre vai estar renovando aqui o seu estoque. E uma das maiores fabricantes aqui do... Vou mostrar o cartão, viu? Porque eu estou impaciente. Ó, estou aqui na TTU. O cartão está na tela. Vocês vão... Tem até QR Code aí para você aproveitar se você estiver maratonando. Estou mostrando algumas novidades dessa semana, né? Coleção de junho. Atenção. Todas as informações que nós estamos passando aqui pelo canal do YouTube são importantes para que você, depois, entre em contato com a loja. Para você saber se estão ainda nas mesmas condições. Mas vai por mim, gente. A TTU, ela faz sempre o que há de melhor para os clientes. Então, ela sempre facilita para que você possa realizar o seu sonho de ter a sua loja. Tenho três lojas para vocês. Uma no Comercial Catedral. Uma no Centro Fashion. E outra no Catedral Empreendimento. Que é essa daqui. Que é a que a gente está aqui no segundo piso, tá? Está aí os telefones também. Está aí o arroba. Tem de tudo. Do sapatinho até as novidades para vocês na coleção RN também. Ah, mas já me trouxe aqui um vestidinho. Esse vestido também faz parte da coleção. E ele veste adulto. Quanto é que está ele mais? 75 para vocês. Muito barato, viu, gente? Ó, detalhe no elastec. Todo ombro a ombro. Lindo mesmo. Perfeito. A loja trabalha com o que há de melhor mesmo, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai tudo em sacadinho, direitinho. As meninas do setor. Ó, o estoque. É bárbaro. Tem muita opção. Inclusive tem saídas. Tem crópedes. Tem muita... Short suspensório. Short suspensório. Dá para vocês fazerem composição para aniversário, para mês-versário. Aqui é o local para você ganhar dinheiro, viu? Ó a oportunidade batendo na sua porta. E eu estou só... Olha aí, ó, batizado. Coisa linda. Até 10 anos. Ah, então dá para batizado e primeira comunhão. Não é não? E... Olha aí, ó, sapatinhos areados. Tenho também, ó, para coleção mãe praia, férias. Shortinhos em taquetel super fofos. Tenho também opções de calções de banho forradinhos com as temáticas que os meninos amam. Tenho também batizado para os meninos. Também tenho, viu, gente? Vocês fazem a composição completa aqui. Falando até teu, minha filha. Não é pouca coisa, não. Moletom, moletinho, composição pai-filho. Vocês têm... Olha, o catálogo é um dos mais completos. É só você falar com as meninas. Estou liberando todas as informações. Sigam o Instagram. Tê, tem o oficial. O dois L no final. Cadê? Mostrei o catálogo mais de novo. O catálogo. Entrou no catálogo, amiga. Está aí, ó. Vai. Olha como é organizado, gente. Faz gosto, viu? Eles são muito preparados para o setor de vendas online. Vai toda a coleção organizada para vocês. Vocês escolhem. As meninas vão lá e separam do jeito que vocês querem, viu? A oportunidade de bater na tua porta, minha filha. Fecha logo suas encomendas. Pelo amor de Deus! Então, gente, eu espero que vocês tenham amado mais um especial aqui na TTU. Só que hoje, férias em São João. Estou te dando a oportunidade, o caminho, para tu fechar as tuas encomendas. A mãe está preparada com todas as vendedoras. Ela está fazendo assim, ó. Não é não, mãe? Sim. Preparadíssima com todas as vendedoras para fechar a tua encomenda. Experimenta. Faz o pedido mínimo. Experimenta. Tu vai rever na hora. Cinco, viu? Tem que falar que viu através da Ana Sampaio. Aí, então, aproveita e me segue. Arroba Ana Sampaio. Você é arroba feirinha da madrugada 1 e feira da madrugada oficial. Um super beijo para vocês. Comente lá embaixo o que foi que você mais gostou nesse vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.